Vou mostrar pra vocês agora eu vencendo essa criatura. É o Adon. Olha isso aqui. É o Mercador Especial que apareceu depois do level 11. Então tá. É normal, ele é muito forte e ele dá insta-kill. Eu tô com um bagulho que aumenta o dano de contra-ataque. E eu não tenho ninguém que cure porque é inútil alguém pra curar nesse momento. Já que todo mundo morre com uma porrada mesmo. Esse foi até porque eu consegui matar ele. Eu tentei uma versão cheia de... Eu tentei uma versão cheia de Gideon, mas por algum motivo eles não conseguiram matar o bicho. Ah, ele dá uma demorada, tá? Se duvidar o jogo fica parado uns 5 minutos, você não lembra exatamente quanto foi. Aí, ó. Cat Cradle é obtido. É isso aí, valeu, falou. Até. Tchau. Tchau. Tchau.